Meu filho, aonde você está que surgiu aqui? Eu não estou nem aqui com a nossa mistura de pessoas aí, de amigos, de parceiros. Puxa, eu quero agradecer a cada um. Eu realmente não esperava essa surpresa. Eu estou muito emocionada, eu vou guardar esse episódio. Eu só filmando, né? Claro. Só não acontece quando você está... Com certeza. Discurso, né? Discurso. Discurso já. Obrigada por essa surpresa. Eu não estava esperando. E, assim, tipo... Ah, não sei quem faz isso. Você quer dizer, você sabe? Não está pressa. Você pensa que você vai ser sufrente? Neto. 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 E ação? Por que não? São os conspiradores. Ah, é? Deve ter uma pessoa conspirada. O Gerardo quer ver se tem um computador. Eu não sei. O que é que são os autores do bolo? O que é que são os autores do bolo? O que é que são os autores do bolo? O que é que são os autores do bolo? O que é que são os autores do bolo?